Eu achei que ela não ia pra frente, que quando passou o Taifu, eu cheguei aqui, ela estava totalmente caída. Galera, o interessante aqui das farmácias... Bom dia pessoal, quem vos fala é o Elion Raiz, diretamente do interior do Japão, com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo aí caminhando pelo bairro, talvez termino até ali no lago, pra mostrar pra vocês como é que tá ficando o lago, né? O último vídeo que eu fiz estava muito seco, eu quero compartilhar com vocês aí, mostrar pra vocês como é que tá ficando o lago, né? Tá ficando bonito, tá ficando verde, porque depois daquele do último vídeo que eu fiz, eu não fui mais lá. É isso aí galera, vamos caminhar comigo aí, vamos andar um pouquinho, exercitar, um dia agradável, hoje eu tô sem blusa, né? Queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu aqui, uns dois anos atrás, passou um Taifu aqui, né? Queria compartilhar com vocês o seguinte, essa árvore aqui, ó, eu achei que ela não ia pra frente, que eu... Quando passou o Taifu, eu cheguei aqui, ela tava totalmente caída. E ela era bem fininha aqui, não era grossa assim não. Aí eu escorei ela, né? Isso aqui, coloquei umas pedras do lado e hoje ela tá assim, ó. Grande, ó. Eu achei que ela não ia pra frente não, pessoal, eu achei que ela ia morrer. Ela ficou totalmente caída. Esses aqui são os pés de azeitonas, né? Que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Os pés de alecrim, né? Que tem um, ó. E ali a minha frente tem mais, ó. Tá grandão, ó. As flores do alecrim. Ó, pessoal, esse aqui, ó. Tá começando a abrir as flores, ó. Coisa mais bonita aqui, tudo do apartamento, essas aqui. E essa outra árvore, essa outra aqui, pessoal, ó. Essa grandona aqui, ó. Aconteceu a mesma coisa. Ela tinha caído, eu tinha deitado mesmo, sabe? Com o Taifu, né? O tufão. Ela tinha caído. E eu também, eu escurei ela. Escurei ela com aquele ferro ali. Escurei, encostei umas pedras. Hoje, as pedras não estão mais tão perto, porque foi tirado, né? E ela sobreviveu aí, ó. Hoje, que tamanho de árvore que tá, ó. Eu conheço elas sempre que eu vou no lago. Elas estão lá, né? Nessa idade aí, ó, andando desse jeito. Elas praticam aquele... Um esporte parecido com um golfe. Mas elas... Ficou? Sim, fiz, sim. Qual aniversário você tem aqui? Golfe? Grand Golf. Ah, é verdade. É muito legal, né? É muito legal. Então, pessoal, eu perguntei pra ela, como é o nome, né? Do esporte que eles praticam ali, né? Grand Golf. É parecido com o golfe, né? Mas esses pessoal, idosos, fica tudo ali no sábado, de manhã, domingo de manhã praticando esporte. E você viu a senhorinha que eu mostrei ali pra vocês agora há pouco atrás? Tava com ela. Você viu como é que ela tá andando? Daquele jeito ainda pratica ainda esporte. Aí, pessoal, como é que tá aqui, ó. Mudando de assunto, ó. Faz cebola. E ali à frente, ó, tá vendo? Canteira, um bonito de alface, tá tipo numa estufa, tá no ponto de colher. E essa carreira aqui, pessoal, ó, é tudo pé de ameixa. Não sei se dá pra ver legal por causa da tela, mas é tudo pé de ameixa. Aquele grandão lá também é pé de ameixa. Vamos caminhar. Vamos andar. Vamos andar. Chega de preguiça. Vamos andar comigo aí, pessoal. Muita coisa legal pra mostrar pra vocês aí. Vamos andar. Acho que vocês falam assim, você só mostra horta, rataque. É porque é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de sempre estar em contato com isso aí. Eu admiro muito. Quer pedacinho de terra eles trampam. Olha aí, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é tudo brócolis, pessoal. Já colheram bastante, ainda tem uns brócolis pra colher. tá vendo? É uma coisa que eu acho, assim, legal, né? É por isso que eu gosto de ver. Eu gosto de mostrar pra vocês. Gosto de compartilhar com vocês. E é a cidade aqui, ó. Também mais apartamento, pessoal. Um carro aqui. É raro ver essas coisas aqui no Japão, hein? Um carro meio largadão, destruidão aí. É difícil ver essas coisas aqui no Japão, pessoal. Abandonado assim. Ainda mais aqui mesmo, no centro da cidade. Esse apartamento aqui também, pessoal. Foi feito agora recente também. Até um ano, mais ou menos. Acho que nem um ano direito. Galera, eu vou pegar uma ruim aqui, que eu nunca passei, sabe? Vamos ver onde que vai dar aqui. As casas legais, pessoal. As casas seminovas aí. O cara acorda de manhã e tá aí, ó. Contato com a natureza aí, ó. De frente com isso aqui. Isso aqui, pessoal, é plantação de chá, ó. Não tá muito bonito, não. Esse chá aqui não tá muito bonito, não. Acho que tinha muito mato nele. E ele ficou meio amareladão, meio seco. Aqui tem tipo um parquinho, pessoal. Um parquinho. Olha que legal aqui, pessoal. Aqui no Japão é assim, ó. Primeiro vem as flores, depois vem as folhas. Muitas árvores acontece isso aí, ó. Coisa mais linda aí, ó. Esse espetáculo aí da natureza. Ó, pessoal, aqui é o sistema japonês. É esse aqui, ó. O local de jogar lixo. Todos os bairros têm esses locais próprios pra jogar lixo. Tá vendo esse saco aqui, ó? Aí, ó. Já tão jogando, tá vendo? Aí eles vão enchendo essa sacaria e puxam essa cordinha e fecham. Então, provavelmente, é amanhã. Aí, já tem vários sacos de lixo aqui pra jogar o lixo. E aqui é o lixo queimável, pessoal, ó. Tudo separadinho, tá vendo? Aí, ó. O lixo ali dentro, já, ó. Aqui o pessoal escreve o nome na sacola pra jogar. É assim. Separa. Aqui tem a caneta pra escrever o nome. Aí as quadrinhas de tênis separadas pra jogar. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Isso aqui faz parte da escola, pessoal. Eu vou tá filmando pra vocês. Vou andar um pouquinho aqui pra frente. Eu vou mostrar pra vocês. Isso faz parte da escola. Eu vou entrar aqui dentro do parquinho. Que a rua morre aqui, né, pessoal. Não tem como eu andar. Aqui é um parquinho. Tem casal aí com as crianças aí, ó. Divertindo. Domingo de manhã. Dia agradável. Quente. Eles aproveitam também. Aproveitam pra sair, caminhar. Divertir um pouco. Aí, pessoal. Casona aqui, ó. Casona. Pede um meio aqui. Tem várias cores dessas flores. Tem branca. Tem rosa. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Aí, ó. Como é que ela é. E vamos caminhar comigo, pessoal. E você que tá me acompanhando aí até esse momento aí no vídeo aí. Já escorrega o dedão aí. Já deixa seu like. Se inscreva no canal. Pra tá fortalecendo cada vez mais o meu canal aí. Pra mim tá podendo trazer mais novidades pra vocês aí, pessoal. É isso aí. Vamos se inscrever no canal. Aí, essas árvores aqui, ó, pessoal. Ela não... No frio, ela aguenta bem, ó. Não morreu. Não caiu as folhas. Ó, pessoal. Essa aqui é uma casa. Ela é uma casa modelo. Pra quem quer construir, né. E quer vir ver aqui a casa por dentro. Tem um horário ali marcado que você pode vir ver, ó. Tem que marcar a hora e vir ver aí, ó. Das 10 às 17 horas. E esse é o estacionamento da farmácia, pessoal. Aí, como é que é a farmácia? A entrada ali. Tem uns produtos aqui já do lado de fora que você pode tá pegando e entrando com ele pra pagar lá dentro, tá vendo? E aqui ninguém rouba, pessoal. E aí tem o papel higiênico. Tem o lenço de papel. Várias coisas aqui, ó. A pessoa pega aqui, já entra lá dentro, faz a comprinha, paga e sai com o seu produto aí. Aqui tudo é estacionamento da farmácia. Galera, o interessante aqui das farmácias... Você vai me perguntar, mas é farmácia? Vende papel higiênico? Vende... As farmácias daqui vendem de tudo. Até alimento tem ali dentro. Vende cerveja, vende suco, vende pão. Às vezes tem que ter banana. Ó. Ó que coisa mais linda aqui, pessoal. Esse aqui eu tô na rua, tá vendo aqui, ó? Tô na rua, ó. Olha aqui, ó. Que coisa mais linda aqui, ó. Quase voado, não na rua, mas ninguém pega. Não pode pegar. Se alguém veio pegando, pode denunciar. Eu posso ir até prestar. O gramado já tá começando a ficar verde. Começou a chover, começou a esquentar, tá começando a ficar verde. Logo, logo vai tá tudo verdinho aí, ó. Aí, galera, ó. Olha que já tá ficando verde, ó. Tava tudo seco, 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 seco. Tava tudo igual aqui, bem sequinho. Começando a brotar, ó. Olha, ó. Isso aqui também, logo, logo vai abrir as flores. Olha como é que tá os botãozinhos, ó. Logo, logo vai abrir, pessoal, ó. Ó. Aqui, pessoal, essa plaquinha aqui, ó. Quem vem com cachorro é proibido largar o cocô do cachorro. E eles já, eles andam com uma pazinha aqui, todos os japoneses, um saquinho. Eles vêm passear com o cachorro. Se o cachorro faz aí a necessidade, eles têm que limpar. Você não vê cocô de cachorro na rua aqui. Ah, mas você tá falando aí, eu não tô aí pra ver, mas não existe cocô de cachorro aqui na rua. Tanto que você não vê, ou caminhando, você não vê um cachorro na rua solto. Olha o lago aqui. Vou tentar falar em japonês com essa molecada aí. Vamos ver se eles pegam alguma coisa. Olá. Olá. Você está? Não, não, não. Ah, não, não. Não, não. Você vai lá, mas você vai lá? Você vai lá, mas você vai lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí? Você não sabe? Eu, eu. Eu, eu mesmo. Se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser. Se você quiser. Obrigado. É isso aí galera, encerrando mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A você inscrito, a você que acompanha meus vídeos até o final aí. Meu muito obrigado. Aquele abração carinhoso do Elhão Raiz. E a você não inscrito aí, né? Escorrega o dedão aí, se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos aí. Pra tá fortalecendo cada vez mais o nosso canal aí. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.